Música Bom dia pessoal, olha só, a Chuchou House hoje está parecendo um showroom da Dami Porcelanato Inclusive se você não assistiu o vídeo que a gente postou ontem da visita na fábrica da Dami Você está perdendo um putz vídeo E é bem possível que você não tenha visto esse vídeo porque ontem aconteceu uma coisa bizarra Eu postei o vídeo às 8h30, quase 9h da noite Às 9h30 o YouTube Brasil caiu, saiu do ar, eu nunca tinha visto isso acontecer Então estava a galera assistindo o vídeo, tá vindo mó bem os comentários, todo mundo impressionado De repente, bum, não tinha mais ninguém assistindo, parou o comentário, eu fiquei mó assustado Aí a galera veio abaixo no Twitter, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, desespero total Então, se você não viu, corre lá cara, assiste e deixa aquele like maroto E já se inscreve no canal, vai Vamos chegar nos 500 mil inscritos, estão demorando Vamos chegar nos 500 mil inscritos, que lindo Vem com a gente, brigadão mesmo viu, obrigado por você estar apoiando aí o nosso projeto Na teoria, hoje era pra ser um vídeo feliz demais, dia seguinte que fomos na fábrica Trouxemos os nossos pisos Aí a gente ia aplicar, ia mostrar a aplicação, mostrar facilidades, dificuldades, resultados Mas a treta começou a comer solta com a Larissa, gente, sério Se você chegou agora no nosso canal, se você nunca assistiu um vídeo aqui no canal, Larissa Reis é nossa arquiteta E desde o dia que ela entregou o projeto pra gente, ela tá falando que tem que mudar essa porta do lugar Não, porque você tem que mudar, porque não vai dar um acabamento legal Preciso fazer uma confissão Eu achei, até a gente começar a instalação do piso, que isso que a Larissa tava mandando a gente fazer de mudar a porta de lugar Era uma frescura de arquiteto Falou, mas Larissa, Larissa de Deus Quem que vai perceber na hora que abrir a porta de casa, que a bancada tá desalinhada com a porta? E ela sempre insistindo, não, você não tá entendendo, não é bem isso O papo veio, o papo foi, reforma, andou, as coisas começaram a acontecer E agora começaram a chegar os materiais e eu coloquei no chão pra ver como é que ia ficar E a Larissa tinha razão Eu vou deixar você votar agora na enquete se a gente deve ou não mudar a porta de lugar Você vai decidir Eu ainda não quero mudar porque vai dar um baita trabalho Ela quer que a gente passe a porta pra um lugar onde tem muita, muita, muita fiação elétrica passando É quase um segundo quadro de luz ali, vai ter muita mão de obra de luz pra fazer Opa, mas antes de mostrar ali, eu vou mostrar o que o Sr. João tá aprontando aqui Você se diverte fazendo isso aí, Sr. João? Eu? É Quebra muita cabeça Quebra a cabeça? Não, foi fácil, a gente só tá aqui desde as oito da manhã, já são duas da tarde Opa, que bonito isso Pode fazer você primeiro um pouquinho Não, vou fazer um ou outro, Sr. João, porque depois o Sr. João fica bravo que não fica certinho Olha que bonito Caramba, meu Ai, vem, hein, Xuxô, volte, volte agora mesmo, larga essas crianças aí e vem pra cá Não, tô brincando, forma turismo Não larga essas crianças não Também, também, Xuxazinha Então vai, vai ouvindo eu trabalhando aí, vou deixar você no VivaVoz Ó, a Jana tá no VivaVoz ali Eu vou mostrar pras pessoas no vídeo agora a treta que tá dando com a Larissa Eu vou botar as pedras aqui e vou mostrar qual foi o problema que ela viu Entendeu? Tô contando aqui, tô falando que deu treta Tô contando pra galera, não tem que ficar fazendo joguinho não Então, aqui é a família Kardashian, a gente conta mesmo os problemas, Xuxô Não tem que ficar, tem que ficar passando pano não, pra você entender a nossa novela Ali tá a nossa bancada, certo? Mas vem uma pedra dessa linda, de pé aqui E aí as outras vão nessa mesma orientação pra cima da bancada A ideia da Larissa é que seja uma continuação do mármore pra cozinha, certo? Ela tá ali vindo, 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 vindo e puf Ela ia chegar aqui A bancada é desalinhada com a cozinha Ó, ia ficar muito estranho o mármore aqui, tem um recorte de mármore aqui e um piso de madeira aqui na porta, entendeu? Aqui na soleirinha da porta Ia ia ficar muito feio A Larissa quer que a gente arraste a porta mais pra cá Aí com a bancada e na hora que você abrir a porta você vai ver isso aqui, a sala, sacou? Eu acho uma frescura de arquiteto, mas olhando agora eu tô vendo que não era exatamente uma frescura, o que muda muito as coisas Vai vir um rapaz aqui chamado Daniel, do Vila do Atelier, dá uma olhada no Instagram desse cara É esse cara que vai montar nossa bancada, agora imagina se vem um profissional desse gabarito fazer uma bancada aqui Um profissional do gabarito da Larissa pra fazer o projeto A fábrica dummy, a mais moderna da América, dá um porcelanato Aí a gente vem aqui e fala, ah não vão mudar a porta de lugar, eu tô me sentindo um pouco mal, entendeu? Tô me sentindo mal, eu acho que a gente vai ter que mudar essa porta de lugar Mas você vota aí nos comentários, você acha que tudo bem desalinhar? Vocês aí designers de plantão A madeira viria da metade ali ó, metade ali do porcelanato onde eu tô com o celular aqui ó Seria madeira, então perderia continuidade e viria madeira até aqui Aqui a gente teria que cortar o porcelanato aqui e ele faria emenda aqui Não é um grande problema, não vai mudar o preço do dólar Mas não vai ficar perfeito Então é uma decisão difícil de tomar, não sei o que eu vou fazer Você decide, eu não quero decidir isso, decide aí pra nós, valeu Tá gostando do porcelanato, Sejão? Tá bom demais É bom mesmo? É bom, é bom Conheço ninguém que aplicou ainda, Sejão, é novidade isso aqui hein Novidade Fazer uma imagenzinha de antes né Mostrar o antes E daqui a pouco a gente mostra depois Sejão tava perguntando se tinha uma mesa pra fazer o corte da cerâmica Ele tava cortando aqui no banquinho, no banquinho não é legal Não é assim que faz, Sejão é profissional E aí eu vou impressionar o Sejão agora Sejão vai fazer uma mesa de corte de cerâmica que você nunca viu na sua vida Duvida? Yes Você vai ver meu Até a distância você põe cerâmica aqui no meio e ó Sim Vai dizer que não foi genial Vai lá Aí ó, marcenaria aqui, Toledo, funcionando Sejão tá bravo, tomou uma canseira aqui Nossa batente é boa Essa aqui meu Um batente todo Tá caraca, você corta um lado e o outro tá Tá bom Sejão teve que esculpir aqui o negócio, ficou bravo comigo meu Que eu vou gravar aqui e eu vou fazer agora a minha parte Manda ver Vamos ver se sai alguma vai Agora tá gravando Uh Como se eu vou fazer não parece bem mais fácil Tem que encostar no chão meu filho Ah, encosta Ah Agora sim Ah Pô Conta isso aí Até que o outro lado É só ele tá aqui dentro aí que isso começa assim Aí Posso? Vai dar pra tentar Não vai dar pra tentar De novo Pô, mentira né Como é que eu chego mais pra lá agora? Vai ter que bater a seranga Bater? É E a lemaria da penha? Como é que tem? Da penha Rapaz esse aqui Tá alto demais? Falto né Falto né Falto pra caí Tá alto Bater Mas ele tem que tirar História é fera É assim? É ótimo. Segura aqui. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Meu Deus. A aula da cera já saiu do lugar. Agora chegou. Olha o que tracajamba. Olha o que tracajamba. Dentro da primeira tentativa, fracassei miserávelmente. Que é um grão. Nada, cara. Pronto. A gente já volta. Segunda tentativa, pessoal. Agora eu fui confiante. Agora vai. Agora vai. Não que... Opa. Só espalhar, ué. Aí você espalha pra colher primeiro, depois passar o desempenho. E eu vi o cara rebocando a parede com a pá. A pá de pegainha de pegar areia. Pode tirar tudo assim? É. E ele rebocando. E é rápido o cara, hein? Olha o tranco. Com muito carinho. Com delicadeza. Ficou baixo demais, filho. Ficou baixo aqui? Olha a ponta dela aqui, filho. Deixa eu ver. Ficou baixo. Vai ter que ir mais massa. Ficou baixo demais. É. Ficou baixo demais. Não, eu não sei tirar tudo. Você levanta ela só. Ficou. Tem que ir molhar com o lixo. Mas é mais massa que você viu. O gato não pegou aqui. Ah, olha lá na serémica ali, ó. Olha pela serémica ali. A ponta dela não pegou a sua mulher e vai. Que verá, ó. O gato tá aqui. Nossa. Nossa. Deu ruim. Mas deu um ruim que tá me dando até um nervoso. Seu João já foi embora. E eu ia contar aqui pra vocês o que aconteceu hoje, porque foi engraçado. Seu João é o old school. Você sabe que o seu João já tem uma idade e tal. E ele ainda não tinha instalado piso assim de porcelanato grandes formatos. E tem algumas regrinhas que eu não sabia. A gente tava usando esse cara aqui, ó. Pra separar um do outro, né. Um separadorzinho de dois milímetros chamado cruzeta. Não se usa cruzeta. Se usa nivelador. E o seu João tava apanhando, apanhando. Não rendeu. O serviço não rendeu. Esse aqui foi o serviço do dia. Porque tá chovendo lá fora. Eu trouxe a roupa. Como tá usando cruzeta. E a peça é muito grande. Tá difícil nivelar. Então tem que ter uma paciência. Uma paciência guijosa. Vocês viram eu errando ali. Mas seu João também tava com dificuldade. Uma dificuldade danada de nivelar certinho. Depois que eu desleguei a câmera. Ele percebeu que tinha uma peça que ele tinha colocado. Que também tava desnivelada. Ele teve que tirar. Inclusive vocês ouviram esse plim. É o técnico da Dami. Mandei umas fotos. Peraí que o seu João falou. Pô. Descobre com o pessoal da Dami. Que que a gente tá fazendo de errado. Sabe que alguma coisa não tá certa. O piso tá nivelado. Com nivela rápido. Não tem como. Eu passar o desempeno. Tem que pegar massa na peça inteira. E não tava pegando. Ele bastia com a marreta. E aí ele me explicou. Que tá faltando o tal do nivelador. Tá escrito no manual. Que a gente tinha que usar o nivelador. A primeira vez na minha vida. Cara eu leio manual. Até de papel higiênico. Essa foi a primeira vez na vida. Que eu fiz alguma coisa assim. Ler manual. E ele falou. Inclusive. Que você vai ter que tirar todo esse piso. Que já foi colocado hoje. Todo o serviço de hoje foi perdido. Porque não pode fazer paginação. Como eu fiz aqui. Assim. Cinquenta por cento. Tem que ser no máximo vinte. Eu vou ter que tirar tudo que o seu João fez. O seu João é irritado. O bicho é bravo. Na hora que ele chegar amanhã. Nossa. Eu vou tomar um esporque. Meu coração tá batendo. Não tem jeito. Vou ter que fazer certinho. Que mais engraçado. O seu João é muito, muito bom. O cara coloca porcelanato, cerâmica. Tudo assim. Muito rápido. Mas é a primeira experiência com um negócio grande desse. O batente da porta. Ela é toda irregular. Olha quantas tentativas o seu João teve hoje. Pra conseguir fazer o batente perfeito. Uma, duas, três, quatro. Quatro peças. Não tá perdido. A gente vai cortar essas peças e usar. Em todo esse acabamento. Que essa areazinha aqui é menor. Não vai perder nada disso. Tá tudo bem. Mas eu tô mostrando o que fez agora. Que o seu João foi embora. Só pra ver o quanto que a gente tá apanhando. Nesse começo de processo. Porque o porcelanato é muito bom. Tem que ter uma técnica pra usar. Tá vendo? Dá até pra ver pela câmera. Esse é pior ainda. Ó. Redondinho. Ele teve que desenhar aqui o negócio. Eu vou deixar essa. Eu vou deixar aquela. Mas eu vou tirar todo o resto. E limpar as peças. Eu acho que o seu João nunca usou nivelador. Ele nunca precisou usar nivelador. Ele disse que nunca tinha colocado peças grandes. Então eu vou tirar tudo aqui. Vou na internet. Pesquisar como usar nivelador. E amanhã depois de tomar um puto esposo seu João. A gente começa de novo. Ai caramba. Como é que eu vou tirar essa massa de trás da peça agora. Já volto. Tá feita a coisa. Tirei tudo. Tudinho, tudinho, tudinho. Nossa. Isso o dia inteiro. Raspei o chão. Descei as duas de referência né. Que a gente já cortou. Piada da parte. Eu tô com medo mesmo de deixar o seu João chateado. Não importa se você tem 18, 27, 70 anos de idade. Sempre tem alguma coisinha nova pra gente aprender. E tem que ter essa disposição. Essa força de vontade pra refazer. Pra deixar tudo perfeitinho. E é isso aí. A gente se vê amanhã. Ou não. Se o seu João me matar. Tchau.